Estamos falando então de conhecimento, processo de produção, sistema BIAB, que é novidade para muita gente. O que é o sistema BIAB mesmo? Que eu já citei várias vezes aqui, já mostrei o equipamento também, mas vamos colocar aqui, né, BIAB, o que significa BIAB? Significa isso aqui, ó, ou seja, né, cerveja em saco. Tá aqui o saco, né? Aqui está o saco, ó, esse aqui que é o bag, famoso bag, cerveja em saco. O que que a gente precisa fazer? Encher o saco. Então é isso aí, ó, cerveja em bag, né, sistema BIAB, então é, eu diria que é o sistema mais tranquilo para quem está começando, né, certo? E é isso que significa breu em bag e ele é muito utilizado principalmente por ingleses da região da Nova Zelândia e Austrália. Região da Oceania, né? Os ingleses fazem muita cerveja para onde eles vão, né? E não é diferente na Oceania e na Austrália. Estados Unidos também utiliza muito esse sistema aqui e os brasileiros estão começando a ganhar gosto por ele, que é um sistema para quem faz pouca cerveja, como eu falei, de 15 a 20 litros, de 10 a 15, tem pessoal que faz 20, 25, 30 também, correto? Daí já começa a complicar um pouco mais, né, a questão de processos, né, correto? Então o sistema BIAB para iniciante é a melhor coisa que tem, né?